Imagens de circuitos de segurança mostram o momento em que bandidos invadem a loja de estamparia no centro da capital. Olha essas imagens aí. Presta atenção. Eles rendem clientes e funcionários e realizam um verdadeiro arrastão. É isso mesmo. Olha aí, ó. Vê se bandido tem pena de ninguém. Vê aí se eles têm medo, se eles têm trauma. Olha aí, ó. Olha o 3-8 aí, ó. Na mão, ameaçando o povo na loja, fazendo rapa, levando tudo, dinheiro, carteira, celular. Olha o tamanho do revólver que ele tem na mão. Não dá nem pra ver se é um revólver ou se é uma pistola. Mas a gente vê que é uma arma, olha. Bem tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. E a máscara favorecendo, né? O chapéu na cabeça. A máscara favorecendo, né? Que infelizmente o coronavírus também favoreceu bandidos. E a gente vê a nível de Brasil, né? Quantos bandidos, quantos pilantras, vigaristas que deveriam estar presos estão em casa porque não podem pegar coronavírus. A família de quem morreu está solta aí, sofrendo. Mas os bandidos, os criminosos, os assassinos, eles têm que estar na rua porque não podem pegar coronavírus. Os bichinhos não podem morrer, né? De coronavírus. Esse país é uma piada, viu?